O amor de Deus No meu ser emana Sua graça e poder Sobre minha cabeça Transborda a sua unção E o seu amor Dentro de mim um sentimento dói No meu ser ardei E as marcas do medo Sobre minha cabeça Um grande temor Mas que ele aleijou E mostrou De encontrar o real De estar comigo E as vezes a gente O mercado separou A razão da dor Eram segredos Não revelados Sufocados Não confessados por mim A doença falha Confessei a Cristo E salvador E abissonei Do pecado 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 Amor 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 O Amor O Amor Amor O Amor Amor Palmaça, eja Cristo Gui Meu salvador E a mim sofreu A razão da dor Eram seguros não revelados Sufocados, loucou Façados, morri Na dor em sua glória Confessei a Cristo Meu salvador E a mim sofreu-me Do pecado 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 Legenda Adriana Zanotto